Só bomba de ars, porradão de funk Madrugada linda, noida pela rua Na sagacidade, não vai adiante Toca poste nova, do poste robusta Se tiver bailão eu vou A E7 faz a vestimenta, cordãozão de ouro Avaliadom em um apartamento Sei que é a hora, pra viver é intenso E a hora passa, e os minutos voam Esqueci o passado, vivi o presente Positividade, quero coisas boas Hoje é nó que tá na condição Cavalo de ars, a isso, o chão O Waze guia nóis, pra loucar a exceção Capital tá propícia pra dar bom Eu passei sorrindo, e hoje tá fluindo E nova se girou Pela comunidade eu vou que vou Eu passei sorrindo, e hoje tá fluindo E nova se girou Pela comunidade eu vou que vou Só bomba de ars, porradão de funk Madrugada linda, noida pela rua Na sagacidade, não vai adiante Toca poste nova, do poste robusta Se tiver balão eu vou A E7 faz a vestimenta, cordãozão de ouro Avaliadom em um apartamento Sei que é a hora, pra viver é intenso E a hora passa, e os minutos voam Esqueci o passado, vivi o presente Positividade, quero coisas boas Hoje é nó que tá na condição Cavalo de ars, a isso, o chão O Waze guia nóis, pra loucar a exceção Capital tá propícia pra dar bom Eu passei sorrindo, e hoje tá fluindo E nova se girou Pela comunidade eu vou que vou Eu passei sorrindo, e hoje tá fluindo E nova se girou Pela comunidade eu vou que vou